OU! 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 Aí, aí, aí Mano, eu vou explicar um bagulho aqui primeiro Só pra você ver como aqui eu sou verdadeiro Mano, sabe por que nós teve que começar primeiro? Porque aí no revés o Gordinho ocupou o espaço inteiro Tá maneiro, esse vocabulário não é do Rio de Janeiro, mano Eu não faço sacrifício, começar primeiro é óbvio Não começa depois, vai ser bem difícil Ah, cala tua boca, é vacilão Cê tá ligado, mano, é liberdade de expressão E você não vem abusar ninguém Porque você não é Deus para julgar Porque você pra mim ninguém Ocupa o espaço inteiro e cê se fuder A culpa não é minha se cê não vai conquistar o seu Tá vendo? Esse é o problema Eu não tenho culpa se tu não tem talento pra entrar na cena Mano, nem vem querer cair de desenrolo Eu só não ganho a batalha se o prêmio for o bolo Cê tá ligado, mano, que cê é muito gordo Tua janta é presunto com o bolo A igreja tá comendo Eu não sou Deus e isso que porrói sua mente Mas não precisa ser Deus pra você falar corretamente Entenda parada, mano, eu explico pra vocês Não basta ser Deus, tem que aprender português Mas vacilão, aqui na evolução Cê tá achando que tá ganhando Mas você nunca busca evolução E veja como você vacilou Entendi, camisa 10, vai se atrasar Só que você não for campeão Eu ouvi essa rima sobre o gordo várias vezes Eu janto 10 vezes ao dia Se eu não janto há 20 meses Oh, pega a visão E nessa batalha não adianta que pra mim ser a cruzão Salve, 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 primeiro round Samurai Magneto Aqui é... Presunto isso Presunto isso É... Kira aí Kira aí Kira aí V Black Kira aí V Black Barulho Kira aí V Black Ooooooo Barulho Samurai Magneto Ooooooo Samurai Magneto Ooooooo Kira V Black Ooooooo Samurai Magneto 1 a 0 vem que vem DJ Kira aí V, oooooove Kira aí V Esse é o Tiro ou é o V-Black Vamos lá, Vascai Eu vou batalhar aqui com o Kiro e com o V-Black Que tem o queixo que parece até o ferro Black & Decker Cê falou que eu não tenho evolução Evolução que cê conhece é só o desenho Pokémon Cristal pra você, meu mano, o V-Black nunca presta Pelo menos minha orelha não tá dando volta na minha testa Cê tá ligado quando eu chego te gastando V-Black vem e frustra o seu plano Ele falou de ferro, uma coisa eu sei É vocês na primeira vez, faz aí então Passe aí Aí, tá vendo o trocadilho? É que cê rima mal pra caralho Rima guioque, meu filho Ah, cala tua boca, você vacilão Ele até falou, até de Pokémon Você parece até com o Snorlax Sabe que na track com o V-Black não tem engano Você é um vacilão, é uma bola de canhão E uma cinzenta, só que você não tem nada Porra, não é um vacilão Amém V-Black e Akira Samurai E Magneto Barulho, Samurai e Magneto Quero ver V-Black e Akira V-Black e Akira Samurai e Magneto 1x1, terceiro round Aí parceiro, aqui na evolução Você acha que você é bom Só que você nunca será E veja, na evolução Você tem muita gordura trans Você não tem transmissão Você falou um bagulho engraçado Comecei a gargalhar Foi bom pra caralho Só faltou rimar Duas vezes você já fez isso Sinceramente, mano Rimar assim vai ficar difícil Aí, meu mano Te explico aqui no free Blá, 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 blá A paçoca não vai engolir? Porra, ensalou nessa garganta Pra dar tua janta Blá, 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 blá Você falou do menor Blá, 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 blá Você falou, não viu Blá, 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 blá Sua mãe não cuspir e engoliu Foi assim que ela te pariu O microfone deu até a microfonia Tá ligado o parceiro aqui com alegria Aí parceiro, não tô entendendo nada Como é que o seu chinelo tá aguentando com esse peso todo mais tonelado? Opa, caralho Sinceramente podia mandar um melhor pra dar trabalho De novo é arrombado, se é gordo Praia de me chamar assim Isso é a lei do retorno Isso é a lei do retorno, vagabundo Só pra você ver que você não cabe nesse mundo Você sabe, vagabundo, você é obeso demais Mano, você não agrada nem satanás Nem satanás E ele espera que você não rende mais Isso é a lei do retorno, vagabundo Tem de gordo, tem de magro, tem de magro, gordo e feio Só e só vão terminar São Mirai e Magneto Akira e Viva Black Por um Akira e Viva Black Por um Akira e Viva Black Por um Akira e Magneto Pra próxima fase